Olá, bem-vindo ao AgroJornal, que hoje fala da AgriShow, considerada a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil e também da América Latina. A feira comemorou 25 anos e é claro que o AgroJornal não poderia estar de fora. O repórter Murilo Carvalho foi a Ribeirão Preto, interior de São Paulo, acompanhar as novidades apresentadas por lá. Normalmente o AgriShow já traz muita tecnologia, mas esse ano, como a gente vai poder mostrar, é muito especial. Não só a tecnologia nas máquinas, nos implementos, mas também com novos softwares que vão apoiar muito o agricultor brasileiro no seu trabalho aí no dia a dia. Uma AgriShow ainda maior. A edição de 2019 foi distribuída em uma área de 520 hectares. O equivalente a 52 campos de futebol. Espantada como é grande, né? Eu gostei demais. É muito bom. Mais de 800 empresas do Brasil e do exterior mostraram o que há de mais novo para agilizar e melhorar o trabalho das fazendas. Minha família está no ramo há 60 anos. Meu avô, que foi o precursor da família, ele está com 96 anos hoje, está vivo. Ele não pode estar aqui por questão de mobilidade, mas se ele visse tudo isso, eu acho que ele ficaria muito impressionado. Eu acho muito importante essa evolução não só para a agricultura em si, mas para a população em geral. Tecnologia embarcada e inteligência artificial para registrar o trabalho talhão a talhão. E claro, grandes máquinas agrícolas. A maior parte, mesmo assim, é os tratores que estão vindo de fora, né? Importados que estão vindo investir no Brasil. Então isso anima um pouco, né? Vem aqui o pessoal de fora, olha para a gente e quer vir trabalhar junto aqui, né? Muitos dos lançamentos internacionais são feitos simultaneamente aqui no Brasil. Hoje nós trabalhamos com uma linha global. Então os mesmos produtos que a gente encontra lá fora do país, onde o cliente olhava aquele vídeo no YouTube, na internet e dizia, quando eu vou ter essa tecnologia? Está aqui. O mesmo lançamento que é feito na Europa, que é feito nos Estados Unidos, nós estamos fazendo simultaneamente aqui no Brasil. É o caso dos tratores da linha global, 7700, 6700. Então não tem mais aquele delay, aquele retraso que tinha na tecnologia. A mesma tecnologia disponível para o agricultor na Europa, está disponível para o nosso agricultor brasileiro dentro das nossas marcas. E entrar no competitivo mercado brasileiro, estar no celeiro do mundo, é o desejo de muitas multinacionais. Essa empresa alemã esperou o AgriShow para anunciar oficialmente sua chegada ao Brasil. A Fente é uma empresa líder na Europa, com alta tecnologia e soluções inteligentes. Tanto no trator, na colheitadeira, quanto no plantio, nós trouxemos equipamentos que trazem soluções que se adequam a qualquer qualidade e padrão de trabalho no Brasil. Todos os produtos já validados na nossa geografia. A primeira fábrica da marca será instalada em Sorriso, no Mato Grosso. Vão produzir e vender colheitadeiras como essa, compatíveis com os grandes campos produtivos do Brasil Central. É um projeto especial, global da nossa companhia, que começou do zero. Não é uma adaptação de outra colheitadeira antiga, é um projeto que nasceu da prancheta. O maior investimento em um produto nos últimos 20 anos da nossa empresa. Uma outra grande novidade que nós pudemos encontrar aqui no AgriShow é essa plantadeira de 40 linhas dobráveis. Uma grande novidade que realmente está chamando a atenção pela qualidade de tecnologia, pela qualidade que ela vai trazer ao agricultor brasileiro. Vinícius, bom dia. Essa plantadeira, ela é construída no Brasil e que tecnologia que ela pode trazer diferenciada para a gente? Bom dia. Essa plantadeira, ela foi 100% desenvolvida no Brasil, na engenharia da Massa e Ferguson. E a ideia dela é que seja o primeiro projeto global 100% desenvolvido no Brasil e agora vai ser feito o lançamento aqui no AgriShow e no final do ano nos Estados Unidos e depois na Europa. Ela tem uma largura de trabalho de 18 metros, onde a gente consegue cobrir a lavoura com 18 metros a cada passada. Quando ela é fechada, ela fica com só 3,6 metros de largura. Isso facilita que o agricultor possa transportar ela em qualquer porteira, qualquer ponte, sem ter problema nenhum, sem necessitar de um caminhão ou algo do tipo para transportar ela entre uma lavoura e outra. O presidente da AgriShow, Francisco Maturro, afirma que o crescimento da feira e, principalmente, as novas tecnologias apresentadas pelas empresas mostram, de fato, a importância de se acompanhar de perto o desenvolvimento do agronegócio. Conectividade é por onde vai o caminho. Nós temos cada dia mais gente na cidade e cada dia menos gente no campo. Então, nós temos que depender da ciência, da tecnologia, da pesquisa para continuar produzindo, alimentando o meio urbano, não do Brasil só, mas do mundo e, sem tecnologia, nós não vamos fazer. Com aquilo que tínhamos no passado, que era muito feito no braço, feito com implementos, máquinas rudimentares, certamente nós não estaríamos produzindo o que produzimos hoje. Já dá para ter uma base de como é que está sendo o comportamento de negócios? Pelo ruído que tem por aí, das conversas que estamos tendo com os fabricantes e com os agentes financeiros, nós devemos atingir a expectativa de 10% mais. Isso significa chegar perto de 3 bilhões? Significa chegar muito próximo. Nós fizemos 2,700 o ano passado. Significa 2,970, 2,980 ou 3. Olha, é realmente impressionante a qualidade da tecnologia que nós estamos encontrando aqui em colheitadeiras, tratores e tudo aquilo que vai realmente melhorar bastante a performance dos nossos agricultores pelo Brasil afora. E tem muita coisa para ser mostrada. Na semana que vem, a gente volta. Vamos mostrar as novidades em tratores e também um concurso que premiou os melhores modelos do ano. Acompanhe o AgroJornal nas redes sociais, no nosso canal no youtube.com.br AgroJornal Oficial e também no Instagram. Basta procurar por arroba agrojornal.sbt Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra com certeza na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho